tá se não tá feliz então termina como assim eu falei beleza do lado por causa da amizade com a jimmy nada a ver quando chegar em casa eu converso contigo salve salve família linda bem-vindos a mais um vídeo super gente hoje a gente vai mostrar a nossa rotina com quem com a serena para quem caiu nesse canal de paraquedos não sabe quem é serena antes eu falei assim ó tu não vai olhar meu sovaco gente para para que eu sei que tu tá reparando do meu sovaco aí tá tu para de reparar do meu sovaco tu deixa lá o dia me passou bem mal educada nem oi me deu nem falou comigo entendeu gente olha quem tá aqui tá primeiro pé de like gente deixem o like aqui nesse vídeo se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo vamos mostrar nossas rotinas aqui não gosto mano Felipe já comeu e não gosto mano muito bom muito ruim muito ruim muito ruim é verdade está fazendo Isa trancinha tem um garanhão que o garanhão quer fazer gente você fala assim na cara de pau cara de pau e aí gente para quem segue lá no Instagram segue nas outras redes está sabendo que a nossa vida está muito campeira entendeu a gente final de semana principalmente a gente fica o final de semana inteiro aqui no meio com os cavalos até hoje a Laurinha já montou no cavalo né Laurinha e serena tá para entrar no cio entendeu ele entra no cio nós vamos ter um filhotinho Laurinha ela ainda é mais obsessiva para o cavalo que você ainda ela gosta ela gosta mas ela tem medo ela montou esse aqui esse cavalo aqui eu acho que ele é o mais folgado da minha amiga sei lá gente você caiu que não foi desse que você caiu né mas adora cair um tombo desse cavalo aqui eu tenho a marca até hoje ó gente ó ó a cara dele mas também meu Deus do céu é é mais ou menos Laurinha você tem coragem colocar a mão nele você é muito lindo filho ele é muito bonzinho vai Laurinha faz carinho na carinha dele a minha égua e ele é cavalo ele tá garanhão né e aí ele vê sua égua ele fica atiçado ele quer namorar com ela eu falei que ela tá quase entrando no cio vai ter um filhotinho né então as maior rotina aqui com os cavalos momento muito fofo e de Emílio lá embaixo do pé de árvore ela só quer comer fruto meu Deus do céu que barro é gente a gente tem que lavar os pés de boi ó as pernas da Laurinha tem barro até do pescoço da garota faz a volta por aqui Laurinha ó Jesus é essa é a parte ruim entendeu porque quando chove você tá comendo veneno eu falei que não pode comer ela tá comendo ela e o Felipe não senão já teremos do outro e a gente comeu que nem cavalo vamos dar um para Laurinha provar vamos dar um para Laurinha provar pega uma frutinha para Laurinha vamos ver se ela vai gostar vai de comer a baguinha de dentro tá só morde a frutinha morde vai morde bom ou ruim bom gostou não pode comer o caroço tá você quer provar agora ela também não fala não convidei Isadora para gente no lago e ela quer levar a égua junto é mas ela não fica soltando o campo como que ela fica explica o pessoal que você fez que eu não entendo nada da rotina da água de Isadora acabei de dar um banheiro que coloca ela no passo de novo tá no passo ela se suja ela pulou no lago ela ama pula naquele lago ela pulou no lago cheio de barro e agora ela deu banho então a gente tá presa com a água dela aqui como que você vai levar a água dentro do carro gente ela vai levar a água meu Deus do céu olha isso vocês vão tudo lavar os pés gente vão tudo lavar os pés olha o meu carro não dá pra pé vai esperar você chega lá aí eu vou de carro entendeu vai Laurinha com a Isa vai você vai a pé não fica atrás da égua hein e lá vão elas a gente vai de carro mas você vai lavar esses pés aí ah vai vamos lavar os pés querida a gente vai lavar os pés por causa do barro e elas vão a pé a gente vai lá pro lago agora que tem um lago muito top aqui que a gente podia fazer um piquenique lá né eu gosto de piquenique coisas que envolvam comida eu também gosto coisas que envolvam comida a gente mano ó a buraqueira ó lá mas ai meu Deus o cavalo ficou você viu a hora que ele enxergou a égua olha isso gente tá louco gente meu Deus do céu ele tá realmente louco ele vai tentar fazer a volta agora vai passar lá no canto olha isso porque ele viu a régua da Isadora meu Deus ele tá até fazendo um barulho com a boca cê viu vamos sair daqui agora também quero lavar meu pé gente ele tá lá se ele pula e vai na tua direção de é a boca no pé tá bonito teu pé agora de é o pé da tia também a gente tem que lavar o pé aqui nossa bagaça porque a gente tem que pegar o chinelo né que o chinelo tá com barro a bem esperta elas foram andando a gente tem que esperar um pouco onde é que elas estão elas estão lá gente ó cês tão vendo se dá uma aproximadinha aqui elas estão lá e eu e Gêmea eles estamos lindos e formosos pelo amor chega não a gente vai de carro entendeu que nós é dessa não bate aqui nós não é garota campeira elas são e bem-vindos ao melhor quadro aqui deste canal que é o quadro da Blaze e para você que tem computador tem celular ama jogar mas também quer o que quer rentabilizar e você deve estar se perguntando mas Vanessa que a Blaze a Blaze é uma plataforma de jogos e apostas mas tem que ser utilizada a gente com muita mas muita responsabilidade porque a Blaze é para maiores de 18 anos porque é dinheiro de verdade que vai usar ali para apostar então tem que ter muita muita responsabilidade ó e a Blaze tem os jogos Crash double mines e o disse e agora também gente estreia logo aqui em breve o plinco e você tem que juntar-se a nossa lista de espera gente para quando o jogo estrear você já tá por dentro de tudo então fica ali gente frente cadastro e junta-se essa lista de espera que esse jogo ele é incrível para jogar qualquer um desses jogos basta acessar a Blaze e depositar e eu super recomendo o método fixe porque é instantâneo cai na hora aí na tua conta e as retiradas na Blaze também são super rápidas e gente não é só isso tá vendo esse código passando aqui embaixo utilizando o meu código você pode ganhar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis na Blaze então corre de cadastro e usa o meu cupom agora vamos parar de enrolar que eu sei que vocês querem ver eu jogar aqui vou fazer uma jogada agora com vocês então bora meu saldo na Blaze é 1168 com 18 eu vou apostar 2 mil vamos no crash aquele que você tem que parar de se crachar vocês sabem como é que funciona gente que é o meu jogo favorito na vida da Blaze tá subindo tá subindo gente eu quero dobrar esse saldo presta atenção lá lá em cima 1171 já passou 2.x eu fico muito nervosa parei não tô crendo meu Deus eu parei 2.55 e eu ganhei 5.100 na Blaze meu saldo foi para 6.278 com 18 gente eu tô muito 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 feliz usem a Blaze com muita responsabilidade não esqueça de usar esse código passando aqui na tela para ganhar aquele bônus de até mil reais e as 40 rodadas grátis na Blaze então é isso bora continuar esse vídeo meu Deus aconteceu alguma coisa a linha tá berrando elas tão voltando correndo gente vamos lá ai meu Deus do céu para isso me dá o sol que eu tô nervosa gente elas tão voltando correndo lá de trás a Laurinha tá berrando e eu não sei o que que é esse cavalo aqui olha ali gente tá louco gente vamos parar aqui para ver o que que é não pode ficar muito perto do cavalo gente olha lá olha lá então ó o que que aconteceu será gente o que aconteceu a Laurinha tá chorando será que tinha algum garanhão alguma coisa lá sabe aquele cavalo preto lá de trás a Isa falou que ele é garanhão demais então ele deve ter fugido deve ter vindo atrás delas o que aconteceu quem vem cá Laurinha ai tadinha gente tadinha deixa eu ajudar ela vem cá do lado da porta vovó vê Laurinha precisa chorar não só vou ver é só um cocôzinho bora lá de avalagem da tua rata eu pego lá gente ó faz parte é a vida campeira entendeu vamos lavar o pezinho a gente achou que o garanhão tivesse vindo atrás de vocês pronto 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 gente tá rolando uma confusão aqui quanto que tá acontecendo muito tóxico né tipo ele vem aqui em casa ele fala um monte de medo ele tem ciúmes de você e da de Emily ele é inseguro com não só comigo com toda minha amiga gente uma vez eu tava conversando com minha amiga pelo celular ele ficou puto que ele ia embora de casa e daí ontem foi no shopping com amigo dele eu não liguei gente não liguei mas você tem que ter amizade isso é saudável e ele foi no shopping com amigo dele eu não liguei tá porque tá foi no shopping ficou até de noite bem de noite lá gente ele voltou umas 10 horas da noite para casa e eu não liguei e eu falei para que ele estava lá em casa ele ficou falando um monte de merda gente que ela falava um monte de merda que ela me arrasava mal com a minha gente pelo amor de Deus ele vai para onde ele quiser que eu não não ligo gente agora gente eu nunca dei motivo para ele desconfiar gente assim ó seguinte ó deixa eu falar gaúcho ele é um ótimo ele é um menino ele é um ótimo eu amo adoro ele a gente vai ter que sentar e conversar porque namoro tem que ser saudável gente namoro não pode proibir a amizade entendeu ainda mais de mim tá dentro nossa casa tá acontecendo nada demais não tem nenhum motivo entendeu isso acaba sendo meio chato eu tenho certeza que eu vou conversar com ele e ele vai mudar a atitude dele vai eu já conversei com ele também eu e agora você deu o que falar nesse negócio entendeu E aí é isso gente relacionamento não pode ser tóxico tem que ser saudável eu falei para ele bem assim ó eu falei assim ó tu é muito tóxico ela fala de monte guri para ti você fala essa não pode falar também você tem que entender que ela tá namorando eu não vou proteger o gaúcho gente eu nunca nunca gente nunca dei motivo e porque que eu vou falar de garoto que eu adoro assim você é comprometida entendeu tá se não tá feliz então termina como assim eu fui beleza do lado por causa da amizade com a gemeli não tem nada a ver é hoje isso agora pouco foi agora é isso foi uma hora chocada passada com farofa entendeu fazer o que né mas ele deve ter cabeça cheia sei lá não foi ontem ele saiu ontem de casa é quinta ele saiu com o amigo dele ontem ele foi no shopping com o amigo dele e também foi no shopping com o amigo dele eu não falo nada eu não ligo agora e a gemeli vem aqui na minha casa ele fica puto e estamos aqui eu e a gemeli e gente olha aqui a dor está desabafando gente é esse final de semana todo é legal gente brigou todo final de semana gente sabe por que que a gente brigou final de semana todo mãe sabe nossa vizinha que é minha amiga ela me mandava mensagem e ele brigava por causa disso aí você tem que conversar com a mãe dele conversar com ele não gente gente olha aqui ó não vai adiantar gente eu conheço o eduardo eu já falei com ele já mandei o pai falar com ele o pai já falou com ele a mãe dele fala com ele e não adianta gente ontem ele foi no shopping a gente quase todo dia ele sai daquela cara ele sai de casa dele com o dia e com todos os amigos dele ele sai de casa também tinha amigo a gemeli e tem a trava do dia todo dia todo dia todo dia todo dia eles possam fazer junto e eu não falo nada gente porque é que eu confio nele ele não confia em mim ele já deixou bem claro que não confia em mim então eu tô por aqui eu tô por aqui o meu filho chega tá ó agora a isadora vai botar a égua dela para secar você gosta de assustar a gente né se liga no cabelo deixa eu mostrar aqui vem pra cá no lado da vovó aqui lado da vovó ela é muito linda gente a tá eu vim para cá você botou para lá o cabelo eu gosto de ficar longe assim né então tá se eu passar aqui vem a laurinha por trás da vovó olha que lindo nossa toca de mim você tem medo do laurinha você anda você já montou nela você é muito muito amor você é mansa vamos guardar ela para a gente para casa vamos no lago eu quero no lago né então tá corajosa ela vai levar ela para a cocheira e se eu morrer lá naquela hora ali que tem barro não não quero segura aí eu não quero sair do rio partiu tropinha partiu vamos aonde agora vamos no rio vamos para casa para o rio para casa levanta a mão e esse aqui para o rio tá vindo tendo uma conversa com o gaúcho lá sobre o que tá o que rolou sobre a ciumeira dele país e gemeli e eu acredito que vai dar tudo certo gente né tudo na base da conversa mas é isso gente o vídeo foi espero que tenham gostado dá tchau aí para o vídeo meninas tchau a banha gemeli amanhã tem vídeo e tchau